Pessoal, hoje nós iremos explorar um sistema de acoplamento entre duas polias ou duas engrenagens. Esse sistema está presente em praticamente todas as máquinas existentes, desde as mais simples, como um cortador de grama, até as mais complexas, como automóveis modernos e foguetes. Eu sou o professor Grins, do canal ummatemático.com, e hoje então daremos início a este estudo aqui, acoplamento entre engrenagens ou polias. Para que possamos melhor entender, vamos tirar as engrenagens e ficar só com as polias, por enquanto. Sabendo que tudo que eu deduzi daqui vale para as engrenagens também, o acoplamento de duas engrenagens como nós vimos. Então esta polia grande gira, e esta também gira, o sentido é este aqui. Vamos colocar assim, e esta acompanha o sentido de rotação, é este aqui também. Repare bem que quando eu avanço um pedacinho da correia aqui, aqui também tem que avançar o mesmo pedacinho, não tem porquê avançar alguma coisa diferente. E o tempo gasto para avançar isto aqui é o mesmo tempo gasto para avançar isto aqui. Então nós temos uma velocidade nesse sentido, né? Lembrando que velocidade é distância sobre tempo, e coloquei a fórmula aqui, distância dividido por tempo. A distância eu vou chamar de S1 aqui, e o tempo é T1. A distância é S2 e o tempo é T2. Como são iguais, né, a mesma distância e o mesmo tempo, eu posso dizer que há uma igualdade entre esses dois aqui. Mas o que é distância pelo tempo? É a velocidade. Então a velocidade linear do primeiro é igual à velocidade linear do segundo. Entretanto, velocidade em cima de uma circunferência tem uma formulazinha. E a formulazinha está aqui, a velocidade em cima de um círculo, 2 vezes π, vezes F, vezes R. Posso colocar aqui, então, 2πF da primeira, raio da primeira, igual a 2πF da segunda, raio da segunda. Como ambos os lados têm 2π, eu posso até cortar esse 2π, e vai ficar F1R1 igual a F2R2. Perfeito, a relação ficou bem mais simples. Também existe a possibilidade de colocar em função da velocidade angular. A velocidade angular é 2πF, isso visto em vídeo anterior. Então, esse 2πF, ao invés de cortar, eu vou colocar a velocidade angular da primeira, vezes o raio da primeira, igual a velocidade angular da segunda, vezes raio da segunda. É uma relação que muitos professores também utilizam. E aqui também está correto, cortando 2π ou não cortando 2π. Agora, fazendo uma relação muito usual, eu vou fazer com que esse F1 passe para baixo. Passa dividindo, vamos ver como é que vai ficar. Quer dizer, o F2 passa para baixo, o F2 vai dividindo aqui, F1 sobre F2, igual a, agora, R2 sobre R1. Perfeito, aí está, então, uma relação. A divisão da frequência pela outra frequência é igual à divisão do raio pelo outro raio. Veja bem que aqui foi trocado. Poderia fazer aqui também, velocidade angular 1 sobre velocidade angular 2, igual a raio 2 sobre raio 1. Também é válido. Contudo, o que nós poderíamos colocar aqui? Além, opa, aqui o raio 2 eu botei minúsculo, mas tudo bem. Dá para entender que é maiúsculo, mas lá está minúsculo. Aqui, no caso, eu poderia colocar ainda que ω1 sobre ω2 é igual a F1 sobre F2, que é igual a raio 2 sobre raio 1, que é a mesma coisa que diâmetro 2 sobre diâmetro 1. Todas essas relações são válidas. Lembrando da roda dentada, da engrenagem, que também tem uma relação que eu posso incluir a engrenagem aqui. E aqui está a nova proporção, colocando que o número de dentes deste aqui, dividido pelo número de dentes deste aqui é proporcional, posso colocar aqui a igualdade, então. Então, agora nós temos todas essas igualdades, podemos tirar várias fórmulas daqui. E aqui estão as relações que eu posso separar, F1 sobre F2, igual a este R2 sobre R1. Aqui, quando me fornecerem o raio e algumas frequências, aí eu uso essa. Quando me fornecerem o diâmetro, eu posso usar F1 sobre F2, diâmetro 2 sobre diâmetro 1, quando derem o diâmetro. E quando derem o número de dentes, daí eu pego F1 sobre F2, número de dente 2 sobre número de dente da 1. Ou seja, o total de dente desta aqui, dividido pelo total de dentes desta aqui. Repare bem que a relação é o contrário, né? Frequência da primeira dividido pela frequência da segunda, e aqui, o número de dente da segunda dividido pelo número de dente da primeira. Então, vocês vão usar qualquer uma delas, dependendo do que for fornecido. Lembrando que é muito comum também trabalhar com velocidade angular sobre velocidade angular. Mas é igual a frequência, cortou 2π e ficou assim. Não vejo grande utilidade em usar este ou este. Qualquer um dos dois está certo. Afim de que possamos melhor compreender essas relações aqui, vamos fazer um exercício. Vamos ver quantas vezes a frequência deste é menor do que este. Porque eu estou vendo que quando este aqui dá um giro, este aqui parece que vai dar vários giros. Então, o que nós recebemos foi o raio deste aqui e o raio deste aqui. Como eu recebi raio, eu vou usar esta aqui, para descobrir a relação. Então, eu vou colocar F1, que não foi fornecido, sobre F2. Sempre lembrando que o F2 é em relação a esta aqui, que é a pequena, e o F1 é em relação a grande. Perfeito. E aí, R2 sobre R1. Substituindo os valores fornecidos, F1 sobre F2. Agora, raio 2. Raio 2 é 5. 5 milímetros. Vou poupar os milímetros, porque vai cortar com outro milímetro de baixo. Então, milímetro de quarto é com milímetro. Eu ainda posso simplificar por 5, se eu dividir este aqui por 5, e este aqui por 5. Então, vai ficar F1 sobre F2, em cima vai dar 1, embaixo 4. E aí, eu faço aquele negócio, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu posso modificar este por este. Então, vai dar F2, porque vezes 1 não faz nada, é igual a 4 vezes F1. Conclusão. A frequência 2 é 4 vezes maior que a frequência 1. Ou seja, quando este aqui dá uma volta, este aqui já deu 4 voltas. Esta é a relação, então, entre as frequências de ambos. Parece meio óbvio, né? Quando uma dá uma volta, a outra tem que dar várias voltas. Só que agora eu estou sabendo quantas voltas a mais esta aqui vai dar em relação a esta aqui. Repare bem que quando esta aqui gira no sentido horário, esta aqui também gira no sentido horário. Isso é muito importante, mantém o sentido. Ao contrário das engrenagens. Agora, vamos fazer o estudo das engrenagens. O coplamento entre as engrenagens. Para começar, esta aqui está girando no sentido anti-horário. Então, ela vai girando, vai subindo e esta gira no sentido horário. Veja bem que agora elas estão invertendo o sentido do giro nas engrenagens. Ao contrário do anterior. Eu coloquei aleatoriamente 30 dentes nesta aqui e 15 dentes nesta aqui. Claro que não tem 15 dentes aqui. Mas eu coloquei só para fazer exercício. Vamos supor que tivesse 15 dentinhos e 30 dentinhos. O que eu posso fazer para achar a relação entre as frequências agora em função do número de dentes? Aqui está. Não vou usar esta aqui porque não recebi os raios, recebi o número de dentes. Então, vamos copiar F1 sobre F2 igual a N2 sobre N1. F1 sobre F2 igual... O N2 é 15. 15. E o N1 é 30. Eu ainda posso simplificar tudo por 5. Se eu dividir em cima por 5 e embaixo por 5, o que eu vou ter? 15 por 5, 3. 30 por 5, 6. Ainda posso dividir por 3. Em cima e embaixo. Vai dar 1,5. Então, simplificando, a nossa fração ficou 1,5. Agora, colocando aqui F1 sobre F2 igual a 1 sobre 2. F2, novamente, este vezes este, F2 igual a 2 vezes F1. Neste caso, significa dizer que essa frequência aqui, a frequência da segunda engrenagem, é o dobro da primeira. Quando a primeira dá apenas uma volta, essa aqui já deu duas voltas. Parece meio óbvio, né? Então, aí está a relação entre as frequências fornecido o número de dentes. Neste vídeo, eu dei a introdução para um assunto muito importante, que está presente em quase todas as máquinas. Mais simples, mais complexa. Um motor de carro, por exemplo, se vocês abrirem, vão ver vários acoplamentos, combinação de acoplamentos, e não tão simples assim. Coisas bem mais complexas. Por isso, em vídeos futuros, eu me proponho a aprofundar esse assunto. Fazer sistemas mais complexos de acoplamento, bem como o acoplamento coaxial, que é outra forma de acoplamento muito usada. Se você aprova a ideia, deixe nos comentários. Lembrando também que as engrenagens têm tudo a ver com alavanca. Então, vamos lá.